E ae galera, eu sou o Ian, que bom, aqui quem fala é o Vendão E hoje galera, eu sou aqui do Fã E hoje vamos aqui, no final da nossa série zero do episódio 4 Então vamos lá, a gente vai ficar até zerar o jogo galera Pra ficar, eu acho que é só sei, eu acho né, não sei, então E hoje com o face ficando, legal né galera, com o face ficando Então bora lá, se esse meu amigo falar que não é legal com o face ficando, ele morre Ai agora doeu, ai, ai, ai Não, não, obrigada Apanhei no meu vídeo Eita, tem um sapo, para Para É que ele é o do setor do pago É que ele é o do pago ou o seu? Não sou eu Ele é o do pago É que ele é vindo, ele é o do pago É que ele é o do pago Não pode falar disso agora Ah não, não Quem é raiado é essa aranha aqui Que eu matou toda hora, não Eu vou quebrar o celular Eu vou quebrar o meu gelo Ah, eu to ficando Eu vou quebrar o meu gelo Ah não Ah não Que cara é bagulho Ah não Vagabunda Não Eu já tô rouco Eu não podia tá gritando Não Eu sei sem querer Vagabunda Sai daí antes que eu traia Meu papai Consegui Ai ai Que que na boa Viva a boca do time Minha mãe pra eu ir Não é pra você Você falou no gel Eu tenho um tipo de espinha aqui Eu tenho um tipo de espinha aqui Mentiroso é a cara dele né galera Mentiroso é O mamão Poing 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 Galera Não esquece de falar Já se inscreve Deixa o like aí né Que é muito bom pra nós Ai eu quero ganhar dinheiro Mas acho que nesse vídeo Eu não vou Do banco lá não Do A de Pulto E ele ainda repete É a répera que eu quero falar O que eu falei Não é sério Eu não vou falar o que eu vou jogar Depois eu já falei Que eu sou o que eu vou jogar Olha o seu berço Um labirinto Um labirinto Nossa gente É a cara dele Tá vendo Pode Se não dá pra me jogar Porque é né Porque eu já Não tem pra Marcar no celular Eu não vou falar Marcar né Claro que eu não vou Não posso Você não foi Mentira eu não é meia Ah não Mas é cagado Opa Porque ele falou Não pode LGK11 É porque o Manu já falou Já perdeu Ele só falou Não Não Pode Enferrar Não É Galera Então Esse vídeo Tá ficando por aqui Não vai ficar por gostado De gostar De deixar o like Se vocês quiserem Que eu faça outro episódio Hoje mesmo Eu quero 300 mil likes Tô usando Só quero o meu nome 1.500 likes Eu faço O episódio 5 Então Tchau Meus 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 Lindos